Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Inside Games de Brasília. Procurando alguma carta específica de Magic the Gathering e não está encontrando? Você já ouviu falar ou conhece a loja Inside Games? Lá tem um amplo estoque de Magic the Gathering com cartas de vários formatos, desde Commander, Palper, Modern, Legacy, Pioneer, de todos os formatos. Lá você encontra cartas. Se é de Brasília ou região, não se esqueça de conferir a agenda semanal da loja Inside Games. Todos os dias tem um campeonato diferente esperando para vocês. Inside Games, a sua loja de jogos e Magic de Brasília. Beleza, galera? Estamos aqui na nossa segunda rodada, jogando de Gricks Affinity. Nosso recorde agora é 1-0. Vamos até mudar o placar aqui. Estamos 1-0 do novo Gricks Affinity. Sem magrelhinho, sem discípulo. Pegamos um Elfinhos na primeira. E... Mão boa, né? Mão boa, Mão boa, Mão boa, Mão boa. Só a nata do Palper, Palper GDI. É, a galera braba em peso aqui. Em peso, em pesos. Galera de paces aqui. Bom, tá bom, pô. Dois Lendes, Frogmite. Meu oponente me ligando a seis. Eu não sei do que ele está jogando. O Snapcaster eu não conheço. Alguém conhece. A preta tá no topo. Não, a preta tá aqui também, ó. A preta aqui, ó. Vamos ver. A galera tinha perguntado... Quanto que tá o deck, né? Quanto que está o Affinity? O deck que eu estou jogando hoje, na Card Hoarder, tá 49 ticks. Então, se ele tá 49 ticks na Card Hoarder, na Watchbox ele deve estar um pouquinho menos aí. Não, não posso. Vou play. Burn, né? Burn, burn. Caramba. A barganha vai brilhar agora, hein? Tem a ponte, né? Não tem outra, não. Terno. Boa. Boa play, meu senhor. Muito obrigado, meu senhor. Muito obrigado, meu senhor. Só não me faz outro, Terno. Outro, não. Aí, isso aí. Tem cor e pode. Você, eu deixo. E eu drop. Burn é osso. Não, aí. Tô o Burn aqui, ó. Barganha, né? Tentar, né? Tentar. Aí, a preta do topo. Quem falou que a preta tava no topo? Acertou. 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 Super acertou. Você. Tô de cash. Barganha, meu pastor, e o Burn não passará. Boa. Pensando aqui, velho. Eu tô com 18. Ele não me mata, não, né, gente? Não é possível, pô. Agora eu vou pôr uma mesa aqui, velho. Na volta, eu vou fazer a serpente. Na volta, eu acho que eu consigo fazer a serpente e ficar com a barganha aberta. É, Carlos, é isso. Mesmo. Bora lá. Comprar além de pé aqui vai ser top, hein? Se ele não fizesse em blaze no meu frogmite, eu também vou ficar feliz. O Burn ganha quando não vem muita land, pô. Entendeu? Aí ele ganha. Agora, quando ele vem com pouca land, aí ele tem grande chance de vencer o deck. O oponente, né? No Burn. Beleza. Ganhei 3 de vida com o frogmite. Ganhei 3 não, né? Ganhei 2. Estamos a 17, 16 e a LidlDraw. Pô, 2 LidlDraw que é puxado, hein? Vamos fazer um azul aqui. É. Fazer azul. É, Calvane que é bom. Hum, acho que eu vou fazer o Toadcast. Eu não vou fazer a barganha, né? Eu vou ter que fazer a serpente com a outra estrela. O jogo do cara tá bem lento, pô. Bem lento. Aí veio o Ending em pé, mas agora não adianta, né? Agora não adianta. Caraca! O que que eu quero? Azul. Então, Demateg. Ali eu acho que não tinham por que fazer a serpente. Dava pra fazer o Toadcast mesmo. Comprar mais carta, ter mais recurso. Se eu comprasse outro Batracoid, outro Mirei Force, você sabe? Seria muito bom. Cara, esse turno morto dele aí foi... Nossa, sensacional, mano. Você sabe, Liv, esse turno morto dele aí. Pô, eu? Cidral aqui? Um, dois, três. Galvânico. Não, eu vou ficar com a barganha aberta agora. Agora eu vou ficar com a barganha aberta. Com a barguilha, ó, a barganha. Que barguilha. Bom. Vamos bater. Ganância. Ganância, mal do homem. Vamos fazer a Galvânico aqui. Um... Assento. Vermelho. O barganha eu consigo fazer aqui. Vamos deixar... É, tá certo. Munichos. Vamos passar. Guardar o barganha pra responder o Finisher dele é um momento. É quase isso. Quase isso. Não pode esperar muito, não. Porque, dependendo se ele estiver muito instantânea, vai ficar ruim pra gente. Sering Blaze na Cobra. Beleza. Agora é a hora, né? Ele vai... Vai bater um... Eu vou levar, né? Vamos a 12. Não estamos mortos ainda. Ele tem um Bolt. Ele quer dar um Bolt na Serpente. Não deu. Essa play é boa, hein? Very boa. Hum... Fazer aqui. Vamos bater 5. Ué, é o de Burn o quê? Pra nunca mais, Godi. Pois é. Burn é... Burn é... Mano, eu não consigo. Burn é um deck bom na mão dos outros. Fazer o Mid de Busca. É uma boa mesmo. Gostei da Play. Gostei da Play, Felipe. Vamos... Voltar o Frogmite. Pra... Agora, eu tenho a opção de ganhar 4 de vida sem perder o Clock, né? Inclusive, eu tô a 12, mano. Eu tô com medo de morrer com a barganha na mão, velho. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Se ele compra um Bolt... Não, ele ainda não me mata, não, velho. 4 na mão. Bolt, Bolt, Bolt. Bolt, Fire e Blast. Não, ele ainda não me mata, não. Ele ainda não me mata, não. E outra. Ele deve ter outro Seren Blaze na mão, pô. Se ele... Ele deu Seren Blaze na Serpente e não fez nada, pô. Estranho demais a Play dele. Mas esse jogo realmente tá favorável aqui. Favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Comprou o Land. De boa. Melhor ainda. Cara, 3 na mão é no máximo 10 de dano. Chain Lightning na vida. 9. Não, não vou apagar não, tô de boa. 9. 3 manas, mano. O que tem de 3 manas no board? Fire e Blast. Beleza. Fire e Blast. Beleza. Fire e Blast. Vamos a 1. Vamos a 1, vamos a 1. 4 de dano. Tudo fino. Vamos a 1. Matamos ele na volta. Acabou. 7. E o Munishance finaliza ele. Boa. Vamos a 1. Boa, 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 boa. Uhul. Como ficou o Affinity? Mais um deck com o Bichão e Caixa de Ventures. Exatamente, Caio Dart. É, só pra mostrar que tem Burn, pô. Vamos colocar os Spell Pierce. Vamos colocar as Blu Elemental pra dentro. E só. 4. O que a gente tira contra Burn e Munitions, né? Que é uma porcaria. Munitions é bem merda. São 4 cartas, né? O que mais que a gente pode tirar contra ele? Cara, contra ele a Serpente é boa e não é, né, mano? É boa e não é, velho. Me Retriever é uma bosta. Eu vou fazer o Me Retriever puto na 2 aí. Ahn... Uma serpente, eu acho. Ahn... Sobe Chainer pra não perder pra édito? Não é, então vamos tirar os cracks. Mas aí teria que subir édito também, né? Valeu, valeu pelo follow do Jones Oficial. Boa, boa. Ah, ó, o Carves tá 8-0 com o passarinho poucas ideias. O Gskai ou o Mardu, o Carves? Vamos subir os edits. Edits aqui, vamos tirar o Me Retriever. Ahn... Drop 2, né? Vamos tirar... Cara, Blood Fountain eu acho importante. Vamos colocar só um édito. 5 removals. 5 removals, tá bom. 5 removals, tá bom. 5 removals, 5 removals. E aí, bora lá. Tiraria o Synthetizer? É bem ruim pra larcar o ternele. É... Verdade. Aí vem 2 na mão. Olha a mão. Isso é a mão que perde, né? Pouquipá. Já que pei, né? Já que pei. É, Smash vem como, Felipe? Smash, pô. Smashing Pumpkins. Mano, a Blood Fountain... Mano, Smash to Smithers. Termão na 2. Caraca, a Finite é... É grudado. Grudado esse negócio, velho. Acho que eu vou fazer... A disputa, mano. Uai, tá no deck, Felipe. Tá no deck. Tá no deck. É, eu tenho que fazer a disputa, pô. Na própria Blood Fountain. Eu tenho outra. Vai demorar até chegar em 4 manas. Dependendo da situação, o Blood Fountain aqui pode me dar o draw. Pô, Spell Pierce. Confia não. Confia não. Falou da Smash Pumpkins. Essa é brava demais, é. O chinês aqui é... Top. A vantagem de ter achado Spell Pierce é que não leva Smash, né? Então vamos levar um Smash aqui de grátis. Nem Curse. Curse, eu tô de boa. Curse, eu tô de boa. O cara me deu mais um turno. Bom. E Limpé é muito bom. Acho que eu vou fazer o Synthetizer. Ô, Ê, Laiá, ô, Loro. Ê, Laiá, Ê, Laiá. Chegamos aí. Vamos pensar aqui, mano. Tem o Synthetizer que a gente pode fazer. O que eu não acerto? Acho que só o Minenforcer, né? Só o Minenforcer que eu não acerto. Até Barganha eu consigo fazer. Deadly Dispute eu consigo fazer. Touchcast eu consigo fazer. Outra Serpente eu não consigo. Três. Quatro. Cinco. É, eu consigo fazer Minenforcer também. Eu consigo fazer qualquer carta. Synthetizer. Consigo fazer qualquer uma. Pântano? Pântano é... É, não é bom, né? Pensando real se vale a pena fazer esse pântano aqui. porque se eu fizer se eu fizer se eu fizer a Bridge na volta eu consigo fazer a Serpente. Eu acho melhor. Esse terreno ali não vai me fazer a diferença, não. acho que é isso, velho. É torcer, mano. A mão aqui é... Torcer. Não posso fazer o Synthetizer. É, exatamente, Carlos. Outro Curse. Cara, essa play do bicho posso estar enganado, mas está meio ruim para ele, para mim, né? De novo, vamos tentar achar alguma coisa. Synthetizer. Disputa no Synthetizer. Que eu ainda consigo fazer a Serpente. Ô, peraí. Ou já faz a Serpente logo? O problema é que o bicho vai me matar de uma vez, vocês estão vendo, né? Vai me dar na cara ali. Por isso que eu estou preocupado e eu estou querendo dar draw, entendeu? Eu estou muito preocupado. Muito, muito. É. Exatamente, Carlos. Bora. É isso mesmo, pô. Vamos dar draw. Tururu. 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 Mir. É, eu estou pensando em fazer o mir e a cobra mesmo. Ignorar as duas estrelas ali, pô. Ruim, né, velho? Preciso da draw. Vamos puxar azul ou vermelho aqui, mano? vermelho tem mais, eu acho. Vermelho é galvânico e azul, blue elemental. Não tem, não tem certo, pô. Não tem certo. Vermelho tem quatro. Vermelho tem quatro no deck, né? Então vermelho. Não. 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 Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Vocês acham mesmo? Acharam que eu ia comprar. Ai, ai. Não consegue, né, pois é? Não. Não. Tamo mal das pernas aqui. Nada que uma barganha não devolva a gente pro jogo também, né? Gift Bolt. Eu vou continuar no plano draw aqui, ó. Tem blood token. Já tamo a 14. Tamo quase morto aqui. Mais land, nunca duvidei. Vamos puxar esse preto aqui pra vermelho. Senhor, amor. Se eu fizer os sintetais, não. Cara, tá... Tá errado isso, pô. Te juro que tá errado, pô. Te juro, galera. Tchau, tchau, tchau. Ai, ai, velho. Agora eu não tenho o que fazer, velho. Não dá, não dá, velho. Não dá, galera. Não deu. Não deu, pô. Não deu, pô. Afinite latifundiário, Wilsberto, é. Mano, eu tô pensando em ignorar, mano. Agora já era, velho. Tô pensando em simplesmente fazer a serpente e perder o jogo, pô. Vamos lá. Vermelho. Vai lá, Yu-Gi-Oh! Tururu. 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 É, é. Famoso não tem, não tem. Não tem, não adianta querer ter. Compramos quase a metade do deck, zero Galvanics, zero Bum Elementais e... Beleza, pô. Tá muito boa. Tudo bem. Tá no turno seis e a gente tá vivo. Com o Terminal 2. O jogo do cara não tá lá incrível, assim, daquelas coisas, nossa, que play sensacional que o cara tá... Mas acho que agora já era, pô. Acho que agora a gente morre. O formato tá bem diversificado. Acho que tem espaço pro Naia Azul, Vortex Studio. Então, Naia Azul fez 5x0 essa semana, pô. Eu acho que ele entra um pouco no pauper no problema que você tá jogando com um deck de três cores, que é um deck agro, né? Então, é um deck lento pela base de mana e tenta ser agressivo, sabe? É, morremos, pô. Já não. Tentamos, tentamos, tentamos. Tenteimos, tenteimos. Eu vou colocar o quarto China aqui. Não é possível que não vai vir agora, velho. Tirar uma Blood Fountain. Não é... Não, vou tirar a Serpente. Não é possível. Não é possível. Eu vou manter a Blood Fountain porque ela recicla. Caraca, velho. Eu gosto desse crew com Violent Outburst, God Hércules. Só que, assim, nessa virada de meta, eu acho que fica aquela. Ele não é nem tão rápido, por exemplo, quanto um Burn, ou um Stomp, ou um Affinity. E não vai ter o Card de Vintage também no late game. Então, fica nessa, sabe? mas fez 5-0. Então, o meta permite. Permite que você arrisque, que você tente, brinque e tal. Aí, agora, cadê o termo alquimista na 2? Faz agora. Faz esse termo na 2, que eu quero ver. Mano, termo. Termo. É termo alquimista agora. É um deck que tem chance de morrer na praia, deixar o cara com aquele 5 de vida e não fechar exatamente. Não achar o Treval Flames. Não é possível que não vai vir agora. Pô, não veio. É, o louro. Normal. Pô, 2, vou dar aí. Tá de boa. Vamos ter 2 sapos na volta. Assim, a gente tá zicado, né? Na real. Essa é a real? Eita! Eu acho que a gente vai perder. Essa aqui, eu acho. Eu acho que a gente vai perder. Eu não queria fazer o Land Drop, porque eu queria achar o Land Preto. Né? Mas, Land Drop por Land Drop, eu vou fazer a Great Fornalha. 4, 5, 6, 7. Bora, né? Cheguei a ver um com o Core Skyfish, aqui, Jpe, Nakat e o Louro. É, eu mostrei ele aqui, pô. Fraco, Clans. Fraco, turno 3 fraco, pô. Eu tenho 2, 2, 2 e 1, 4, 4 que não faz nada, pô. E vou perder o jogo. Turno forte, seria se isso me desse a vitória, mas não vai me dar a vitória. Eu tô contra a Burn, tô a praticamente 14 de vida. Aí ele vai fazer Land, Bolt, 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 e eu já tô a 1. Bolt, 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 Fire Blast. 3 bolts e o Fire Blast, eu tô a 1. Tenho, Oluro. Tenho. Já te mando, já te mando ela fácil. Bora? Bora, meu senhor. Ele tá pensando se ele dá o Rift Bolt no Miren Force, é mais o Needle Drop que ele tem na mão, ou se ele dá na minha Face. Provavelmente é isso que ele tá pensando. Duas manas, Smash, beleza. Tô falando, pô. Tá puxado. Pô, cadê a Lende Preta? Vai jogar de que que se dá nisso? Cara, tem que achar uma estrela na volta, né? Eu tô morto, né? Vocês sabem. Vocês sabem que eu tô morto. Isso é fato. Eu vou passar, mano. Não é bater no 2 assim que eu vou ganhar esse jogo, não. Ramuda mandou. Acabei de fazer 5-0 com o deck. Com o Naya, Ramuda? Meu Deus, velho. Não é possível que tu fez 5-0 com esse Naya azul. Ai, ai, velho. É. Mano, morremos, pô. Não tem como. Burn e se não interagir, perde. Certo. Ah, como que eu tô jogando? Mas sem serpente. Boa, bota fé. Tô de cache agora. Tentar achar uma blu elemental. Estrela. Acho que eu vou fazer estrela pra preto. Não dá pra fazer o sintetizer agora. Ai, senhor. Senhor, senhor. Fazer a blood fountain. Caso ele deletar, eu vou tentar dar um draw aqui, mano. Se achou, a blu e achou. Se não achou, morreu. Morreu. E morreu. Cara, mas o affinity ainda é bom, gente. O deck não morreu, não, pô. O deck é bom. A questão é onde ele vai tá bom. Ele vai tá bom aqui em cima. Vai tá bom aqui no meta. Aí é que é a dúvida. Mais bom ele vai tá, pô. Ele vai ser tier 0 ou tier 1? Pra mim, essa é a dúvida. Momento do Eliá, o Loro. Momento do Eliá. Mano. Cara, a real mesmo. A gente fica zoando de sorte e tal. Mas aqui, pô. É magic. Sorte, velho. Não tem o que falar, pô. Olha isso. Eu não tive opções de escolha, de carta, de... Não, é porque você fez a play ali. Não. Comprei, tentei, comprei, comprei, comprei. Tá. Beleza. Bora lá. O que que ele vai fazer? Ele podia dar um Fire Blast esquecendo de pôr mana na pô, né? Isso é bom, hein? O companheiro do Bernie tá lá. Eu também acho com isso. Ele podia fazer sem o negócio. Cara. Ah, como diria o Weber, né? A regra dos 5 segundos tá válida ainda. Se fosse pra me matar, tinha me matado. Mas ele não estourou a Blood Tolkien, pô. O que que ele fizer? Ah, a montanha. Ele comprou a montanha. Agora faz Fire Blast, né, pô? O que que pode dar de errado? O que que pode dar de errado agora? Agora é o Fire Blast, né, meu filho? O que pode dar de errado? Nada. 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 Outra montanha. Foi o outro draw dele. Mano, Fire Blast, né? Fire Blast, pô. Não? Pô, mano. Cadê o Fire Blast? Mas eu não ganho, pô. Não tem como eu ganhar essa aqui, não. Cara, pra eu ganhar, mano, ele tem que comprar muito, muito mal. Muito mal, assim. Mal que o Magic permite, tá ligado? Fazer a Blood Font, hein? Eu vou tirar uma Galvani que desce. Vou dar um draw no meu turno agora, velho. Ah, não. Eu não vou ter preta, né? Não adianta. É, vou passar, mano. Dar draw agora ou dar draw no turno dele, eu acho que não vai fazer a diferença. Cara, mentira que ele jogou em volta do meu Spell Piece, velho. Não faz sentido nenhum ele ter jogado em volta desse Spell Piece. Zero sentido, zero. Mano, zero sentido, pô. Qual é o sentido dele jogar em volta de um Spell Piece aqui? É, não ia dar, mas não deu, pô. Não deu. Perdemos pra Burn, famoso removedor de 5-0 dos outros. Mas vamos ver aí como que a gente vai sair no restante daí, que é, pessoal? Tchau, tchau a todos, galera do YouTube. E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o vídeo aqui. E ativar o sininho aí pra acompanhar a gente nas nossas gameplays semanais aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto